Eu falei assim que você é novinho demais, tem quinze anos pra ter sua casa própria assim, tá tendo a casa própria. É verdade, quem pode ter essa casa aqui é eu, que sou mais velho que tu. Tu vai pra baixo da égua, vai pra baixo da égua, você estudinha. Quer dizer que eu tenho quinze anos, eu não posso ter uma casa não. Não, tem que ser só tu lá. Tu com vinte e dois já tem chifre? Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão.